Guardo no peito esse amor por você É a canção que eu quero cantar É um poema deixado no ar São palavras querendo viver Amo em silêncio o meu coração Amo em silêncio, amo, guardo essa paixão Sou como a estrela que o dia não vê Que espera a noite chegar Hoje meu mundo é só eu e você Que é nos sonhos que eu vou te encontrar Amo em silêncio o meu coração Amo em silêncio o meu coração Amo em silêncio o meu coração Não quer mais se guardar Bate forte e quer ter você Sou como o sol que precisa nascer E nas sombras não pode brilhar Amo em silêncio o meu coração Amo em silêncio o meu coração Amo em silêncio o meu coração Obrigado.